Esta é a cara de quem descobriu o PureVPN. Neste Cyber Week, vais encontrar descontos até 88%. A PureVPN ajuda-te em todos os seus serviços de streaming, como Netflix, HBO e o novíssimo Disney Plus. Proteja a tua conexão com este serviço rápido e confiável. Aproveita todos os descontos da PureVPN nesta Cyber Week. Os links estão na descrição. Olá a todos, malta, daqui com vocês é o Deiser e no vídeo de hoje trago-te aqui o novo vídeo de FIFA 20 e desta vez, malta, vamos então iniciar aqui um footdraft aqui no FIFA 20, ok? Malta, antes de mais, não se esqueçam de deixar aquele like, aquele likezão que ajuda imenso na partilha, ajuda imenso na motivação e ajuda imenso com que o vídeo seja espalhado pelo YouTube, ok? Mas bom, malta, o que é que a gente vai fazer? Como o título indica, vamos fazer então aqui o footdraft do Special One, o footdraft do José Mourinho. José Mourinho que agora está a treinar o Tottenham Odds Spurs e o que é que a gente vai fazer aqui, malta? Vamos dedicar então este draft a treinadores. Ou seja, imaginemos agora aqui, nós vamos fazer aqui o draft do Mourinho. Ou seja, todas as equipas que o Mourinho treinou, eu vou ter a opção de escolher. Ou seja, poderei escolher o Benfica, poderei escolher o Porto, poderei escolher o Chelsea, o United, o Tottenham, o Real Madrid, o Inter, que são estas as equipas que eu poderei escolher aqui no draft, ok? Sendo que como o Mourinho está a treinar o Tottenham neste momento, a prioridade será então os jogadores do Tottenham Odds Spurs. Ou seja, os jogadores do Spurs, sempre que aparecerem, é essa a escolha que eu vou ter de ter, ok? Mas bom, malta, vamos então iniciar este draft, desejem-me sorte, ok? Eu vou vencer o mais ou menos possível, malta. Eu tenho jogado pouquíssimo FIFA e as vezes que eu jogo FIFA é para fazer aqueles desafios com os meus amigos, com a Lena, etc. Aqueles desafios que fica com pouca química, etc. Agora, malta, uma coisa para muitos que vocês me estão a ver. Eu não me interessa do recorde do FIFA, malta. Aquele recorde das derrotas, vitórias e empates é das poucas coisas que me interessam aqui no FIFA, ok? O que me interessa é divertir-me e divertir quem vê estes vídeos, ok? Porque vocês sabem que eu com estes desafios, fica muito mais difícil de eu conseguir ganhar. Jogar com a Lena, que a Lena não joga, por exemplo, FIFA, é muito mais complicado do que eu estar a jogar sozinho. Ou eu jogar com os meus amigos 4 e 5 jogadores numa só equipa, é muito mais difícil do que estar só eu a jogar, ok? É assim, vocês sabem que eu faço muitos desafios, etc. Portanto, o recorde não pode ser perfeito, ok? E eu este ano tenho que estar a trazer muitos mais desafios. Portanto, já vocês veem mais ou menos como é que é. Mas pronto, malta, escusam de aparecer um ou outro comentário a dizer Dezer, o teu recorde está horrível. É das poucas coisas que me interessa, ok? O que me interessa é que no final do vídeo que tu estás a ver este vídeo, se tiveres um sorriso na cara e se eu tiveres dado uns bons 15 minutos, 20 minutos de vídeo, já fico muito feliz. E isto é o que me interessa, ok? Mas, bom, malta, estamos aqui então com esta equipa e vamos escolher então aqui jogadores ou as equipas que tenham sido treinadas pelo José Mourinho. O Mourinho então aqui, como vocês estão a ver, temos Giggs, Sócrates, Luka Modric, Zlatan Ibramovic e Gerardo Piquet. O Ryan Giggs e o Sócrates estão excluídos, ok? O Mourinho não os treinou, nem ícones vão sair aqui. Depois temos o Piquet, que o Mourinho foi somente treinador adjunto do Sir Bobby Robson na altura do Barcelona. O Zlatan foi treinado pelo Mourinho, mas o Mourinho não treinou o LA Galaxy. Contudo, o Modric está aqui no Real Madrid e vocês sabem que o Mourinho foi campeão no Real Madrid. Portanto, é o Modric que vai ser então a nossa escolha. Depois aqui, temos então Benzema, ok? Mais um jogador do Real Madrid, tínhamos ali aquele Kenny Douglas, mas lá está. É assim, eu vou poder escolher Icons no caso de não haver equipas aqui que o Mourinho não tenha treinado, ok? Portanto, Benzema vai ser então aqui o nosso ponta de lança. Vamos lá ver quem é que vai ser o nosso médio centro. Oh lá lá! Malta, mais uma vez, mais um jogador do Real Madrid. Porquê? Nenhum destes clubes foram treinados pelo Mourinho. Contudo, no próximo vídeo provavelmente vou trazer então do Jurgen Klopp ou do Pep Guardiola. Logo que se vê, depende do vosso feedback. E a gente vai ver o que é que eventualmente sai, ok? Ai, 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 aquele aguerito! Bom, malta, até agora nenhum destes jogadores foi treinado pelo Mourinho. Nenhum destes clubes foi treinado pelo Mourinho. Eu vou escolher um jogador aqui aleatório. Eu vou escolher aqui, eu ia escolher aqui o Aguer, malta, mas eu vou escolher aqui o Kevin Gameiro porque faz química, etc. E eu também preciso de química nestes lances, ok? Bom, aqui não há ninguém. Vou escolher aqui um aleatório. Vou escolher aqui, por exemplo, o Parejo. Vou escolher o Parejo, ok? Bom, se eu me engano, não há algum. Então, avise-me, ok? Aqui temos Jorginho, foi treinado então pelo Mourinho. Quer dizer, ele não foi treinado pelo Mourinho. Mas ele está na equipa que foi treinado pelo Mourinho do Chelsea, ok? Aqui nada. O Braga, eventualmente se eu fizer um Jorge Jesus, talvez, talvez. Bom, aqui não há ninguém. Vamos escolher com o Francis. Bora lá, dá-me um bom jogador. Temos aqui Alex Teles, treinado então. Ele não foi treinado pelo Mourinho, mas o Mourinho treinou o Porto. E não tínhamos mais ninguém. Bem, olha lá, malta. Vamos ver como é que corre esta... Ok, aqui temos o Carvajal. Ok, mais um jogador. Temos quatro jogadores do Real Madrid. Como é que é possível? Cinco jogadores do Real Madrid, malta. Come on! O Romagnoli, vocês sabem que em Itália o Mourinho treinou o Inter de Milão. Em Espanha treinou então o Real Madrid. Em França ainda não foi, mas a partida deve estar para breve. Bom, temos cinco jogadores do Real Madrid. Come on, malta. Aqui ninguém. Vou escolher aqui um... Um ator. Vamos escolher o que é o Johnson. O Johnson foi treinado pelo Mourinho no Manchester United. Mas o Golorris. Cá está, malta. O primeiro jogador do Tottenham e é ele logo que eu tenho que escolher. Eu podia escolher ali o David Degue, como é óbvio. É melhor. Mas eu vou escolher o Golorris porque lá está. Tottenham Hotspur tem prioridade, ok? E faz química com o Varane. Vale-lhe-lhe a Deus. Bom, aqui ninguém... Malta, aqui vou escolher o Robertson por exclusão de Parts. Eu não vou colocar, como é óbvio. Agora, agora, agora... É impressão minha? Ou acabou de ser os mesmos jogadores aqui? Bom, Jordi Alba. Meu Deus, malta. Meu Deus. Pogba. Aí, é o Eriksen. Porquê, Eriksen? Porquê? Tínhamos o Pogba, mas vou ter de escolher o Eriksen. Como vocês já sabem, o Eriksen vai fazer ali a química. E é do Tottenham, como é óbvio. Agora, aqui não há ninguém. Tínhamos aqui o André Herrera do Paris Saint-Germain. O Havertz do Leverkusen. O Nani do Orlando. O Nangolando, Cagliari. E o Bernardo do Everton. Aqui o Mourinho não treinou nenhuma destas equipas. Eu vou escolher aqui o Bernardo. Portanto, bora lá. Aia, man. Come on. Come on, Ronaldo. Vamos escolher aqui o Eden Hazard. Também é do Real Madrid. Mas tínhamos ali o Ronaldo. Ok, calma. Calma aí, malta. Temos aqui o Mbappé. Temos aqui o Mbappé! E eu acho que poderei escolhê-lo. Porquê? Porque o Mourinho não treinou aqui ninguém. Vamos escolher aqui o Mbappé. Tínhamos ali o Griezmann também. Aia, Sanchez. E a Messi. Temos aqui o Davison Sanchez. É ele então a nossa escolha. Vamos colocá-lo aqui. Come on. Isto não está favorável, malta, para nós. De resto, aqui não há ninguém. Vou escolher aqui o Santos Just. Malta, se eu me engano há algum avisa-me aí nos comentários, ok? De resto, aqui ninguém. Vou escolher aqui o Van de Beek. O Van de Beek teve este ano nos melhores jogadores do mundo. Mas aqui tanto faz. Aqui tanto faz. Bora lá. E por último. Não temos aqui ninguém. Eu vou escolher aqui o Pellegrini, se calhar. Ou o Kostik. Eu vou escolher o Kostik. Conseguiu ano passado era defesa esquerdo. O Mourinho não treinou nenhuma destas equipas. Espere não me ter enganado em nenhuma, malta. Juro-vos. Espere mesmo não me ter enganado em nenhuma. Vamos por aqui o Sanchez, que é um centralão incrível. E vamos com esta equipa, malta. A única equipa que não saiu aqui, ou melhor, as únicas equipas que eu não pude escolher foi o Inter de Milão, o Benfica e o United, que eventualmente não saíram aqui, ok? Mas temos então... Há aqui um jogador. Há ali o Gameiro. Eu não vou colocar o Gameiro. Vou colocar o Eden Hazard aqui. Porque o Gameiro não faz parte, ou não fez parte, digamos assim, das equipas treinadas pelo Mourinho, ok? Portanto, vamos então com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Real Madrid. Valha-me Deus. 1 jogador do Chelsea, 3 jogadores do Tottenham e 1 jogador do Porto. Bom, tendo em conta que ele no Porto ganhou tudo. No Chelsea ganhou a Liga e algumas taças. No Tottenham ainda não ganhou nada. E no Real Madrid ganhou, se não me engano, a Copa do Rei e a La Liga, ok? Portanto, vamos escolher aqui um treinador. Este aqui não dá nada. Este dá-nos um. Só um. What the hell? E este? Bem, vamos escolher aqui o Steven Gerrard. Ao menos é um Icon. Vamos escolher aqui. É a equipa assim, malta. A equipa está mais ou menos, ok? Isto é uma equipa do Real Madrid praticamente. Eu acho que vai ser um bom jogo. Agora, malta, tenho que ganhar. Como é óbvio, pelo nosso Mourinho, tenho que ganhar, ok? Ai... Que equipa? Bale, Mbappé, Hazard, Sócrates, Fabinho e Modric. Zanetti, Van Dijk, De Gea, Vertonghen e Ricardo Pereira. É uma belíssima equipa. Está muito equilibrada em nível de pontos. Está muito equilibrada. Pá, qualquer coisa também mete o Mbappé na segunda parte. O Mbappé vai ser a nossa arma secreta. Portanto, é tentarmos ganhar aqui este jogo. Agora, eu noto aqui que a equipa aqui no Meikamp pode superar um bocado. Porque é muito lenta. Tanto o Eriksen... O Eriksen não tanto. Mas, por exemplo, o Jorginho, o Modric, são mais ou menos... Bem, Isco, era bem. Era bem. No caso, não estava à espera que esta bola fosse para lá. Vou tentar pôr a bola aqui, se calhar no Carvajal. Toma. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, malta. Bora. Toma. Eriksen, bem jogado. Cruza! Ai! Cruza! Como é que é possível? A bola passou pelos meus jogadores. Acho que era o Benzema e o Varane. Vou jogar com calma. Vou jogar com calma. Tenho-me dedicado pouquíssimo ao FIFA, malta. Estou a ser o mais honesto possível. No caso de eu ganhar ou perder, eu vou fechar o mais honesto possível. Eu tenho-me dedicado pouquíssimo ao FIFA. Qualifiquei-me para o FUT Champions esta semana. Nem fiz nenhum jogos, praticamente. Fiz 3 ou 4. O delay está abismal. O Division Rivals. Pronto. Está igual. Vamos ver, malta. Vamos ver. Vamos ver. Não quer que isto sirva de desculpa, porque se eu ganhar... Lá está. Mas, já. Tenho-me dedicado pouquíssimo ao FIFA, malta. Bom, vamos lá. Concentração aqui no jogo. Ai, agarra, Hugo. Isto do gol ao riso, às vezes, tem com cada falha. Bora. Bem. Deixa a bola para trás. Bora. Hazard. Bora. Que bela jogada. Não posso falhar, malta. Falhei. Como é que é possível? Falhei. Ah, espera lá. Ele está a jogar com menos um. Não, o Van Dijk foi para a rua. O Van Dijk foi para a rua. What the hell? O Van Dijk foi para a rua. Bem jogado. O Van Dijk foi para a rua, malta. Com calma. Com calma. Com calma. Vamos lá ver. Vamos lá ver, malta. Agora, ele tirou ali o músculo no meio campo. Ok? Penalty? Penalty. Malta. Digam-me se isto é penalty. Digam-me. Digam-me se isto é penalty. Expliquem-me, expliquem-me se aquilo é penalty. Bom. Vou fazer aquilo que é normal do Dijk. Do Dijk. Vou defender no meio. Aí. 1-0. É da Nazar? Yeah. Um livre para o nosso adversário. 21 metros. É para o Sócrates. Malta. Malta. Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? 2-0, malta. Dois lances dele, assim do nada. Deram o 2-0. Assim do nada, deram o 2-0. Ele parece que ficou mais forte sem o Van Dijk, na equipa. Não sei, malta. Não sei. Vamos ver. Está complicado, malta. Está muito complicado. Bora lá. Bem. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Vamos lá. Estamos vivos. Vamos. Estamos vivos, malta. Bora. Isco Alarcón. Bem jogado, Isco. Bem jogado. Bora. Ainda há tempo na segunda parte. Qualquer coisa. Tenho medo aqui do Azar. Do Carvajal, que já tem amarelos. Não me digas. Vai tirar o kick-off de Lich, malta. Kick-off de Lich. Não consigo ir à bola. Vai fazer o kick-off de Lich. Estou a ver. É ridículo não conseguir ir à bola sequer. Vamos para a segunda parte. Vamos lá. O gajo mete a bola para um jogador. A bola está aí para o outro. Oh. Estranho, menos passos. Bem. Bem. Chuta. Goal. Está dentro. Dois igual. Vai buscar. Eden Hazards. Eden Hazards. Aí o remato é todo curvado. Eden Hazards. Bem jogado, Azar. Foi uma queima. Bem, Hugo. Lohri. Hugo Lohri. Bem jogado. Mal jogado, Hugo Lohri. Come on, men. Seis minutos, malta. Seis minutos. Bora. Acreditem. Vem buscar. Vem buscar. Que remato. Eu gosto bem desta carta do Galmeiro. Eu uso ela a médio centro. Porque ela começa a subir. Já ninguém é páreo. Depois tem o Pai. Tem o Gris. Menino Ben Yedder. Aquilo é um ataque fabuloso. Bem, vamos a prolongamento. Vamos a prolongamento. Certo? Já. Bem, está a ser um jogo super reminido, malta. Qualquer um dos dois pode eventualmente passar. É pá, agora é... Vamos ver, malta. Ui, 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 ui. Kevin Gamero. Malta, não estava à espera. Juro que não estava à espera. De repente consegui desbloquear este passo. Não estava à espera. Olhem. Come on. Vamos. Kevin Gamero. Bem, eu sei Telos, eu sei Alex, eu sei Alex e vais ser tu a rematar. Ai, a bola bateu no posto! Que remate do Alex Celso, a bola bateu no posto. Pessoal, não temos que ir à queima, temos que só fechar aqui as linhas de passe. Não ir à queima. Com calma. A bola passou... Hã? Olha isto o Glorice. O que é que foi isto, malta? O Glorice, o que é que o Glorice fez? What the fuck? Ficou a olhar para a bola. A bola passou entre eles e... Ficou a olhar para a bola. Oh my god, malta. Oh my god. Não pode. Isto... Não dá mesmo, não dá. Não dá. Não dá. Bola à barra, mandei para aí umas 4 ou 5 vezes a bola à barra. Quem é? Gameiro. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto